A CIDADE NO BRASIL A memória esqueceu no momento em que o peito apertado escreveu No vidro gelado a vapor, uma frase perdida de amor Eu juro que posso ouvir daqui A espuma da onda de engasar que enrola na areia antes de adornar Juro que posso ouvir daqui O som do gingado que faz a quinhada sereia no mar Até o amanhecer Quem sabe o canta? Até o amanhecer Até o amanhecer Ai que ainda sereia no mar Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Mesmo aqui Estando o mar tão longe de mim Eu escrevo o meu nome Assim aqui com chasmus e as gavotas Não tem barco atracado na areia Não tem camarão Dormindo na onda Não tem ritual sagrado pros deuses Cruzeiro do sul Seja a tarde do sol Mas eu juro Juro Que posso ouvir daqui A espuma da onda de engasar que enrola na areia antes de adornar Juro Que posso ouvir daqui O som do gingado que faz a quinhada sereia no mar Eu juro Que posso ouvir daqui O som do gingado que faz a quinhada sereia no mar Até o amanhecer Vê esses letros tão fracos Até o amanhecer Até o amanhecer Ai que ainda sereia no mar Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Só sei que no chão ficou escrito como um sinal Na mão bastou um punhado de sal O som do gingado no chão ficou escrito como um sinal Na mão bastou um punhado de sal O som do gingado no chão ficou escrito como um sinal Na mão bastou um punhado de sal Mas eu juro Que posso ouvir daqui O som do gingado que faz a quinhada sereia no mar Até o amanhecer 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 Até o amanhecer